Estamos aqui com a Virgínia Nogueira, que é presidente do PSDB Mulher Regional e está realizando aqui um encontro junto com o PSDB Municipal para as mulheres. Virgínia, qual é o objetivo desse encontro? O objetivo desse encontro de hoje é nos unirmos para comemorarmos o nosso encontro de reflexão sobre a violência contra as mulheres de todas as cores e também sobre a violência contra a mulher. Porque o nosso PSDB está muito engajado nas lutas, na defesa dessas mulheres. E nós estamos de parabéns hoje, trazendo também a coordenadora nacional do Nordeste, Iraê Lucena, que vem nos abrilhantar com uma palestra e outras atividades que vão acontecer aqui de forma brilhante, magnífica, com o apoio do nosso presidente Luciano, do PSDB Estadual. Nós vamos à luta. Estamos muito satisfeitos.